Aquela concha de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza Aquela concha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de sentir Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da concha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amados Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E nessa tua vida rica tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de sentir Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da concha e também de mim Tchau